Fala aí pessoal, beleza? Colusti volta com vocês aqui hoje para mais um vídeo, e sim galera, eu sei que o título desse vídeo aqui é um tanto quanto estranho, e eu nunca pensei que eu teria que gravar um vídeo com essa temática pro canal, mas perante aos comentários dos últimos vídeos que eu fiz pra cá, falando sobre a Ciri ser a futura protagonista de The Witcher 4, galera, a coisa ficou meio complicada porque surgiu um pessoal aí totalmente bitulado da cabeça, mas enfim, então sim, o título desse vídeo aqui, o tema desse vídeo é sobre The Witcher ser feito somente para os homens jogarem, será que o jogo realmente é feito somente para homens jogarem? Então vamos falar sobre isso agora, e eu peço com muita educação que antes de vocês comentarem aqui embaixo, vocês assistam ao vídeo inteiro pra ouvir a minha opinião, e depois vocês podem escrever aqui embaixo a opinião de vocês. Então pra começar, pra quem tá perdido em tudo isso, eu fiz alguns vídeos falando sobre aí o futuro protagonista da franquia The Witcher, a gente sabe que não vai ser mais o Geralt, e parece que vai ser a Ciri, né? Grandes indícios levam que a Ciri possa assumir este papel. E com isso, nos vídeos que eu fiz, falando sobre esse tema, surgiram alguns comentários aí, meu, que eu fiquei de cara quando eu li sobre ela ser a protagonista, que são coisas que a galera... óbvio que isso aí é 0,5% dos caras que escrevem, a maioria do pessoal aqui, graças a Deus, tem a cabeça no lugar, mas sempre tem aquele povo que vem te atacar, vem te xingar, e eu vou explicar pra vocês agora. Então teve uma galera que começou a me xingar de politicamente correto, porque eu cheguei nos comentários e falei, cara, o que você tá falando é uma coisa que não tem muita coerência, porque eles falavam que aonde se viu ter uma personagem feminina como protagonista de The Witcher, cara, que absurdo, como a gente vai transar nos bordéis, meu Deus, cara, acabou o jogo, sabe essas coisas ridículas, sabe? Obviamente The Witcher é um jogo que tem aquela... pela temática em si, medieval, óbvio que os personagens, a gente tem aquela coisa de a mulher ser tratada como objeto, ter as prostitutas, enfim, cara, isso tem dentro do jogo. Mas o que eu tô falando não é referente ao jogo, né, o machismo dentro do jogo, porque aquilo é da época. O que eu tô falando é o machismo em relação à personagem, os caras xingando o jogo, né, falando que isso não vai pressar, porque a personagem é a Siri, só porque ela é uma mulher, ela não pode ter esse protagonismo. Então esse é o ponto que eu quero discutir com vocês agora. Eu não tô pagando de politicamente correto aqui, eu não quero ser o cara certinho, meu Deus, vou falar de machismo. Eu sei que esse assunto é muito delicado e é um assunto até chato, mas realmente pelos comentários que eu vou ler pra vocês agora, vocês vão perceber que o meu ponto de vista em trazer esse vídeo pro canal é importante. Então vamos lá, eu vou ler alguns comentários aqui pra vocês. E galera, não caiam aí da cadeira, a coisa é séria. Vamos lá, comentário de um cara aqui, que eu já até bani esse indivíduo do canal, mas enfim, vamos lá. Ele falou o seguinte, Estou me desinscrevendo desse canal Nutella. Então ele falou que eu sou Nutella. 99% dos jogadores são homens e curtem os incríveis trangos amorosos presentes em The Witcher. Isso já é mentira porque o meu próprio canal, que tem um foco muito grande em The Witcher, 10% do público é feminino. Mas enfim, aqui beleza, os trangos amorosos são legais, concordo. Com a Siri, isso não vai ser possível. Ou você acha que vai ter que escolher um macho para se relacionar? Ok, vamos lá. Ele nem sabe que a Siri tem uma orientação sexual lésbica, né? Mas enfim, vamos lá. E sim, como você vai passear nos bordéis do jogo com a Siri, vão tirar essa liberdade que nós tínhamos. E porra, queremos um bruxo transão e fodástico, um cara foda e masculino, para que possamos se identificar. Agora aconselho ao dono desse canal jogar um jogo de Barbie com uma linda personagem feminina, e parar de ferrar com o nosso RPG cheio de virilidade masculina e machismo de cu é rola. Então esse é o comentário, um dos comentários que eu recebi aqui em um dos vídeos. Então claramente esse sujeito, ele tem sérios problemas mentais, né? Um cara desse aqui, ele tem que se tratar primeiramente, né? Porque eu acho que ele joga o jogo simplesmente não pela história e pela jogabilidade. Eu acho que ele joga o jogo para transar. Então claramente esse cara aqui, ele deve ter, sei lá, né? Algum tipo de problema aí, porque não é possível. Eu não jogo The Witcher para entrar em bordel e ficar transando com o prostituta. Eu jogo pela história e pela jogabilidade, pelo que eu amo do jogo. Mas isso, cara, não acaba não, tá? Tem vários comentários aqui nesse formato. Outro comentário. Eu quando criança brincava com bonecos do Rambo. Sim, um personagem viril que todo garoto normal almejava ser. Meu Deus. Um personagem masculino que garotos se identificavam. Agora falaram em machismo? Isso foi baixo. Você é só um garoto Nutella, leite com pera. E sim, queremos um bruxo foda, masculino, viril. Tem mais, calma. Viril e transão. Isso que fez The Witcher ser foda. Beleza, então The Witcher é foda simplesmente porque temos um bruxo transão como protagonista. Ok, ponto de vista dele, eu não vou nem discutir isso aqui. Vamos lá, tem mais coisa, galera. Vamos aí. Como que você vai fazer tudo isso com a Siri? Porra, vai acabar, entendeu? Isso vai acabar. Se colocar ela, acabou. Ou você vai ter que decidir se fica com o grandão bigodudo ou o magrinho. Então parem de ferrar com o nosso RPG. O personagem precisa ser um bruxo masculino e foda. Um cara que aí vai comer mulheres e tal, transão, viril. Então esse aqui, cara, é mais um dos comentários que eu tive que ler. E quando eu comecei a ler essas coisas eu fiquei perplexo. Porque não faz o menor sentido isso, galera. Pelo amor de Deus, cara. Onde você viu esse tipo de comentário? Porque a gente tendo a Siri, ela não pode se relacionar com alguém, velho. A Siri, pra quem não sabe, nos livros ela tem relação sexual lésbica, ok? Então no jogo ela poderia ter um romance lésbico. Eu não vou falar com quem ela tem esses romances, porque eu vou dar um puta spoiler dos livros. Eu não quero fazer isso agora. Mas essa galera aqui é a galera que só jogou o jogo, enfim, nem leu os livros. O cara não sabe nem o que ele tá falando, entendeu? E teve mais comentários, mas teve também o comentário de um cara que eu achei bacana. Ele disse que fechou o vídeo no meio porque achou o meu comentário infeliz sobre o assunto de machismo. Eu acho que ele entendeu errado nesse jeito, porque ele fala aqui. The Witcher sim tem sexo, puteiro e demais coisas do gênero. Agora você vai vir politicamente correto? Vai pedir pra tirar sangue também? Francamente? Cara, esse maluco, ele entendeu errado. Eu não falei sobre machismo dentro do jogo. É claro que The Witcher vai ter essas coisas, porque o jogo, ele é medieval. O jogo se passa nesse aspecto. O que eu tô falando é em relação ao nosso mundo. Não quero que tirem putaria, sangue. Isso tem que ter no jogo, isso vai ter. O que eu tô falando é em relação a esse tipo de comentário que eu tenho que ler do nosso mundo real, cara. Nosso mundo real, vocês estão entendendo? Eu não tô aqui querendo pagar de correto do cara certinho. Eu só acho que é muito ridículo esse tipo de conduta e é uma coisa que eu não faço isso, entendeu? Eu não jogo o jogo pelo gênero sexual do personagem. Vocês estão me entendendo? Eu jogo por gostar do jogo. Eu joguei Tomb Raider. Não vou jogar o Tomb Raider porque ela era Croft. Nossa, é uma mulher. Cara, isso não existe. Vocês estão me entendendo? Eu acho que esse era o principal ponto que eu queria explicar nesse vídeo. Porque é uma coisa que, pra mim, pelo menos, não tem mais nexo. Não tem nexo. E como eu falei aqui, 10% do meu público hoje no canal é um público feminino. Ou seja, tem garotas que se interessam por isso. Garotas que jogam isso. E só por elas serem garotas, elas não podem jogar? Não, cara. Elas devem jogar. Vocês estão me entendendo? Então, eu fico muito feliz que esse tipo de comentário é uma coisa muito mínima. Muito mínima. Eu sabia que quando eu faria um vídeo sobre a Siri, iriam surgir esses comentários. Que, enfim, cara. Eu tentei contornar, mas quando começaram a me atacar, eu tenho que me defender, certamente. Então, eu só vim aqui trazer mais uma vez a minha opinião sobre esse assunto. Sim, é um assunto delicado. É um assunto chato. Eu sei disso. Eu sei disso. Mas eu achei que foi necessário falar sobre isso no canal, porque estão me xingando de... Ah, porque eu quero tirar tudo do jogo. Nenhum momento eu falei isso, velho. Nenhum momento eu mandei tirar putaria, sangue, enfim, essas coisas. Tem que ter no jogo. Eu só estou defendendo aqui o ponto de vista de ter uma personagem feminina dentro do jogo. Porque você não joga The Witcher pela putaria. E se você joga, você está jogando errado. Pelo amor de Deus, cara. Entendeu? Eu acho que 99,999% aqui dos jogadores jogam pelo jogo. Não para ficar entrando em bordel e transando com puta. Bom, é o que eu penso, né? Enfim, eu sei que tem galera que vai pensar diferente. Mas, galera, então é isso. Eu acho que esse é um vídeo meio diferente para o canal. E eu pensei muito em trazer ou não esse vídeo para o canal. Mas eu acho que é necessário. E eu fico muito feliz, né? Que, como eu disse novamente, né? Vou falar novamente isso aqui. É uma porcentagem muito, 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 muito pequena de caras que comentaram isso. Mas teve, né? Não foi um, dois. Teve mais. Então eu resolvi trazer o vídeo para o canal. E eu quero saber a opinião de vocês sobre esse tema aqui nos comentários. Deixa aí embaixo o que você acha disso. Se você concorda com esses caras. Se você concorda com a minha ideia. Com o meu raciocínio. É o que eu penso. Estão me entendendo? Eu acho que poderemos perfeitamente ter a Siri dentro do jogo. Mantendo os aspectos de putaria, de sangue, de bordel. Isso pode ter, cara. Isso deve ter. Enfim. Eu não quero que isso mude. Eu só quero que o pessoal pare com esse tipo de comentário. De ficar me atacando que eu sou o cara correto. Que eu estou querendo acabar com o jogo. Que eu estou, enfim, falando de machismo. Cara, beleza. Eu não vou mais me estender aqui. Mas é isso, galera. Deixa aí embaixo a opinião de vocês. Aqui no campo dos comentários. Que eu estou curioso para saber. Beleza? Então é isso aí, guys. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Valeu. Falou. E seia.